Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, mais um tá ligado chegando, tá ligado? E dessa vez a gente não vai falar de coisa boa, né? Porque depois do jogo contra o Flamengo, ficou uma impressão muito legal porque o Atlético faz um segundo tempo muito bom. Então fica uma boa impressão do Bissoli, fica uma boa impressão do Abner, fica uma boa impressão do Terence, fica uma boa impressão do Nicão. Mas eu acho que a gente precisa falar de um problema que vem assombrando o Atlético neste Campeonato Brasileiro e talvez nem seja só no Campeonato Brasileiro. Algo que a gente precisa ficar muito esperto, que é o seguinte. O time só joga um tempo, minha gente. O Atlético só joga um tempo. Parece que o Atlético foi programado ali pra 45 minutos. Ou pelo menos foi programado pra começar a jogar quando está perdendo. Quando está atrás do resultado. E às vezes você consegue uma reação, como foi contra o Flamengo, mas mesmo assim a vitória não veio. E a gente sabia como a vitória era relevante demais neste momento da tabela e neste momento da temporada também. E a lista é muito maior, sabe? E quando eu falo que o Atlético não joga, é um Atlético com baixa rotação de bola, é um Atlético pouco intenso, é um Atlético frouxo na marcação. Aí você pode me falar, poxa Thiago, mas o Atlético já jogou mais de 60 jogos na temporada. O Atlético está cansado. Eu vou te responder, eu sei, mas quem tem que saber são os jogadores que deixaram algumas situações pra serem resolvidas na reta final do ano. Sabe? Eu tô aqui trabalhando todos os dias. Você acha que eu não tô cansado? Dezembrão batendo na porta, vocês acham que eu não tô cansado? Eu tô exausto, minha gente. Eu tô exausto. Eu tô muito, muito, muito cansado. Mas, porra, é foda. A vida tem obrigações. Sabe? Eu vou até trazer uma listinha que eu fiz aqui desses confrontos que o Atlético só atuou 50%, sabe? Contra o Flamengo. Atlético 2, Flamengo 2 pelo Campeonato Brasileiro. Aqui tem um monte de jogo contra o Flamengo aqui. Dois gols no segundo tempo. Contra o Flamengo ficou clara a diferença. O Atlético faz um primeiro tempo que poderia sair até com resultado pior. Pela instabilidade técnica e pela instabilidade emocional. Depois de tomar o segundo gol do Gabriel, o Atlético perde a cabeça com o jogador. Kaiser poderia ter sido expulso. O Pedro Henrique, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, mas em algum momento do jogo, dá uma porrada no Vitinho que se o juiz fosse mais pulso firme que poderia ter criado uma situação ali. O Atlético estava nervoso. E só quando se acalmou, começou a botar a bola no chão, o futebol veio, sabe? Então, não é só algo físico. É algo mental, é algo técnico. Está tudo junto nessa avaliação. E o jogo contra o Flamengo mostrou que a gente não é só competitivo contra o pessoal lá de baixo. E é muito importante a gente receber esse recado porque a gente vai jogar uma sequência muito decisiva contra o Bragantino, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. Dos nove primeiros colocados, a gente enfrenta seis. Então, é importante o recado que esse jogo contra o Flamengo dá. Muito importante. Sabe? Então, dois gols no segundo tempo. O jogo contra o Santos. O jogo que o Atlético tomou gol no segundo tempo, mas teve um primeiro tempo que não foi um primeiro tempo péssimo. Sabe? Não foi o pior primeiro tempo da história. Mas foi um primeiro tempo ali, bem abaixo, né? O Atlético teve uma situação ali com o Pedro Rocha e o Santos estava jogando por uma bola. Sabe? E conseguiu essa bola. Aí, o que que acontece? O Santos joga por uma bola, consegue essa bola, se tranca. E o Atlético não consegue criar tantas situações. E olha que criou. no segundo tempo foram vinte e quatro finalizações. Foram gols perdidos, chances perdidas. Mas a gente fica se lamentando porque o Santos ficou com os pontos. Imagina, três pontos contra o Santos. A gente estaria agora com trinta e oito. Estaria muito mais tranquilo. Se duvidar, estaria na primeira metade da tabela. Não que teria transformado isso numa grande campanha. Mas estaria muito mais tranquilo. Se é um time que consegue produzir vinte e quatro finalizações no segundo tempo, como a gente vai aceitar que o time produziu cinco finalizações no primeiro tempo? É muito doido, cara. É muito doido. Contra o Flamengo na Copa do Brasil. O jogo que a gente ganha de três a zero. A gente marca nos dois tempos. Acho que o Atlético tem um primeiro tempo melhor porque estava ali no processo de construção do placar. Então, eventualmente, abaixar as linhas e esperar o Flamengo no segundo tempo. Acho que esse jogo nem tem muito o que falar. Contra o Fortaleza. Três a zero para o Fortaleza no Castelão. Acho que também é um jogo que se tem muito pouco a falar porque o Atlético não fez nada em momento nenhum. Acho que esse jogo foi um grande erro de estratégia da comissão técnica em fazer um time extremamente leve jogando contra um time que disputa a todo momento. Era um Atlético de Christian, era um Atlético de Jader, era um Atlético de Pedro Rocha, era um Atlético de Bissola, tá ligado? No final das contas, eram jogadores assim que tinham pouca possibilidade de imposição física. E a imposição física, ela está ali como uma das questões que diferenciam a equipe. Ainda mais quando você é uma equipe menos avantajada tecnicamente e pelo trabalho que é feito hoje no Fortaleza, vejo mais ferramentas na equipe do Fortaleza, ainda mais enfrentando um Atlético reserva. E aí contra o Flamengo, novamente na Copa do Brasil, 2x2 na Arena Baixada. Adivinha? O Atlético sai perdendo no primeiro tempo, repito, novamente não faz um primeiro tempo ruim, mas a efetividade, os gols, vem na segunda etapa quando o Atlético tem uma alternância tática e começa a jogar muito bem. Sabe? Então, mais uma vez, tem uma situaçãozinha mudada ali, que não é uma situação física. A gente já falou da calma dos jogadores nesse jogo mais recente, a gente já falou de questões técnicas, agora a gente fala de questão tática. Sabe? Engloba tudo, rapaziada. Engloba tudo. Aí o Pedro Henrique e o Kaiser foram lá e a gente tomou o gol no final. Deveria ter ganho o jogo na Arena Baixada pela Copa do Brasil também. Contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, 1x0 o Fluminense. Acho que o Atlético só joga no primeiro tempo. Esse é um caso um pouquinho diferente, que o Atlético começa o primeiro tempo muito bem, tá ligado? Eu fico até um pouco impressionado como o time reserva performa muito bem na primeira etapa, muito bem mesmo. Toma o gol, emocionalmente se desmonta e na segunda etapa acontece a situação lá do Richard, o Valentim, obrigado a fazer algumas alterações, o time se desmonta. Aí você tem o jogo contra a Chapecoense, a gente faz o gol no segundo tempo, mas acho que é um jogo bem ruim num todo. Contra o Bahia, a gente não joga nada no primeiro tempo, nada, 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 espera tomar o 2x0 pra começar as situações aparecerem. Nesse jogo a gente perde muitas chances, talvez mais que no jogo contra o Santos, que aí contra o Bahia acho que são as chances mais claras. Chance de Nicão, chance de uma galera, chance de uma galera. O time criou 11 finalizações no segundo tempo contra o Bahia, o volume é muito maior, a maneira de lidar com o jogo é muito diferente. Aí contra o Atlético guaniense, o Atlético volta a fazer gol nos dois tempos, enquanto o Flamengo no Campeonato Brasileiro acho que a gente não pode levar muito em consideração. Então a gente vê erro de todos os lados nessa lista. A gente vê erro dos jogadores, a gente vê erro da comissão técnica, a gente vê erro em geral do Atlético. Porque é isso, é um Atlético quando ganha e tem que ser um Atlético também quando não consegue os resultados. então qual o problema que eu quero trazer aqui? Mais equilíbrio ao longo da partida. Porque as partidas que vêm daqui pra frente elas vão exigir esse equilíbrio, sabe? As partidas vão ser muito difíceis, vão ser com nível emocional muito maior porque tá todo mundo na briga. O Atlético briga pra se afastar lá de baixo, o Bragantino briga pra se confirmar no G6, o Palmeiras tem sua briga, o Corinthians tem sua briga, o São Paulo tem sua briga. o Atlético tem sua briga. Então não tem jogo simples. O Atlético precisa saber ser dominado, que aí parte de defender bem, defender de maneira eficiente. O Atlético precisa saber disputar, que aí entram os duelos, entram as interceptações, entram os desarmes, e esse cenário aqui é o maior cenário do jogo, que é o cenário de disputa. E o Atlético precisa dominar, que aí sim vai ser o momento que as chances mais perigosas vão acontecer. O Atlético não pode ter um momento de inércia. E óbvio que vão existir momentos baixos ao longo das partidas, mas o Atlético tem que crescer novamente. O Atlético não pode só se conformar com momentos de baixa rotação, de baixa intensidade. O time tem que estar sempre ali querendo a vitória, lutando por mais. Sabe? E é impossível não falar de querer quando você vê a diferença. a gente sabe que quando os jogadores querem, esse Atlético joga muito. Esse Atlético tem desempenho e esse Atlético tem resultado, tá ligado? Então, no final das contas, esse é mais um Tá Ligado que eu trago pra vocês, destacando um problema e vamos ver como isso melhora no jogo no confronto contra o Bragantino. Tamo junto a nós!